De boa, sim, dessa vez de boa. Uma notícia excelente em meio ao mar de lama que tem sido a política nacional nos últimos tempos. Este cidadão aqui de trás finalmente foi preso. A voz das ruas foi ouvida. Cunha na cadeia, o pai do golpe atrás das grades no Xilindró. Isso aconteceu nesta quarta-feira. A prisão dele ocorreu em Brasília. Também foi realizada uma busca na residência do Eduardo Cunha no Rio de Janeiro. E tudo isso foi determinado pelo juiz Sérgio Moro. O caso voltou para o juiz Sérgio Moro porque o Cunha não foi privilegiado desde que ele teve seu mandato cassado. À medida que o tempo passa, Cunha vai perdendo seus aliados. A direita finge que não se aliou a ele. Todos fingem que, ah não, Cunha, desonesta. Há pouco estavam de braço dado com o Eduardo Cunha. Cunha, além de ser o pai do golpe, mentiu na CPI da Petrobras. Diz que não possuía contos na Suíça e as possuía. E tem outras tantas acusações contra ele que não vale nem a pena a gente citar porque a gente perderia o dia. O Cunha, por exemplo, é quase o trending topic, o campeão em citações nos depoimentos da Operação Lava Jato. Bom, o que chama a atenção? Como é difícil nessa Operação Lava Jato, nesse rolo todo, prender alguém que não seja do Partido dos Trabalhadores. Até rola prisão de PMDB, de PP, mas é difícil. Olha, tem que ser o troço escancarado pra rolar. E a outra questão é, antes gritávamos nas ruas, fora Cunha. Agora gritamos, fala Cunha. Cunha, lance o seu livro. Divulgue tudo que você tem pra divulgar. Cunha, opte pela delação premiada. Talvez o cenário político nacional vai ser resetado quando o Cunha optar pela delação premiada. Porque ele, já disse, ele não vai sozinho. Ele vai levar muita gente com ele. E também, o apelo que a gente faz é assim, pro juiz Sérgio Moro, que muita gente, que eu não sei, eu queria saber quem é que eles estão obtendo o LSD, porque é um LSD de boa qualidade. Eles estão todos loucos. Eles tiram o juiz Sérgio Moro pra herói. Então eu vou pedir ao herói de vocês, o juiz Sérgio Moro, que também tenha alguma atenção, foque um pouco dessas investigações, da Lava Jato toda, no Partido do Pico Amarelo, nos tucanos. Porque muita gente, muitas citações envolvendo os tucanos e até agora nenhuma investigação. Mas estamos felizes. Cunha na cadeia. A justiça, ao menos uma vez, parece ter sido feita. Então, é isso aí. Canal Paralelo. Política sem seriedade. Amigo, se tu gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo, no joinha, se inscreve no nosso canal no YouTube e deixa aí o teu comentário. Cunha, antes tarde do que nunca. E aquela velha pergunta. Todo mundo já sabia dessas falcatruas todas do Cunha. Mas por que deixaram ele, primeiro, iniciar todo o processo de impeachment, a Dilma ser destituída, pra depois prender? Hum, estranho. É...